Oi, estamos aqui para mais um vídeo e esse vídeo é como conseguir os braços invisíveis, como está no meu outfit aí. Primeiro você vai para qualquer loja de roupa, gente, e vai ir para a escuba, vai equipar qualquer escuba que tu quiser. Eu recomendo o preto porque eu uso o preto e funciona. Tá lá, escuba preto, gente. Você vai ter que salvar ele nos outfits salvos, que você precisa equipar ele depois, tá, gente? Eu já tinha um, mas eu salvei de novo só para o vídeo mesmo. Beleza, tranquilo. Vai sair, vai entrar de novo e vai para corpo inteiro e vai equipar um desses três primeiros corpo inteiros aqui. Eu equipo esse terceiro aqui porque sim, pode equipar qualquer um que tu quiser, esses três primeiros. E vai se direcionar para o telescópio mais próximo. Eu ia para o meu apartamento, só que... Eu sei que tem pessoas que não tem apartamento ainda, eu não sei. Então, eu ia para o telescópio da praia, mas para ir para o telescópio da praia, precisa sacar dinheiro, porque precisa dinheiro para acessar o telescópio. Telescópio? Telescópio. Saquei ali meu 50. Lembrando que para se tu ir para para o teu apartamento, tem o telescópio, não precisa sacar nada, tá? Até no escritório tem o telescópio. Vai se direcionar para o telescópio da praia. Vai fazer o clássico bug do telescópio. Como funciona esse bug? Vai ir correndo para o telescópio e vai apertar a setinha para a direita, gente. E, além de lado, assim, ele vai apertar a setinha para a direita e o personagem vai parar e vai tirar a máscara que ele está, a parte de cima, no caso. Daí você vai equipar o outfit de escuba que tu tinha salvo antes. Tá lá, equipado, vai sair de fora e vai ganhar a máscara. Vai se direcionar para qualquer loja que tem a blusa. A loja de máscara também tem uma categoria de blusas, então eu já fui lá direto. E vai equipar qualquer colete, gente. Lembrando que eu uso colete preto, enquanto o outfit sempre é mais preto do que qualquer outra cor. Tá lá, colete preto e vai equipar. A parte mais difícil já foi, gente. A parte mais difícil já foi. Vai pegar no seu veículo e vai para qualquer água mais próxima, como essa água na nossa frente. Você vai ter que entrar na água, mergulhar e cometer suicídio pelo menu de interação. Lembrando que esse boi, eu tenho quase certeza que funciona para o personagem feminino, só não estou fazendo no personagem feminino, porque eu não tenho tanto dinheiro assim para gastar no meu personagem feminino, que está em outra conta. Como vocês podem ver, vai para uma água fundo assim, mergulha, abre o menu de interação, abre o menu de interação e comete suicídio. Quando você voltar, suas mãos não estarão invisíveis com esse negócio atrás, ele vai tirar e pronto. Pode salvar o outfit assim, lembrando que pode trocar a luva, pode trocar a parte de cima, menos a camisa, porque senão a mão some, quer dizer, aparece no caso. Salva antes de fazer qualquer alteração, tá gente? Porque se tu colocar uma camisa sem querer, ele vai sair a mão invisível e vai ter que fazer tudo de novo. Então já vai para uma loja e salva, aquela loja de máscara até. Então é isso gente, tchau, vejo vocês no próximo vídeo.